Ah, por que todos estão aqui? Toda essa gente são os amigos mais próximos de Sue. Hoje é o grande dia. A rica grávida está revelando o gênero do bebê. Então, é um menino ou uma menina? Aí vem o momento da verdade. Esse balão contém a resposta. Meninas, isso é tão emocionante. O confete azul é um menino, meu garotinho. Estão tão felizes. Ah, essa festa vai ser muito divertida. Penny não tem muito dinheiro para festas extravagantes de chá de revelação. Mas ela também está se perguntando se vai ter um menino ou uma menina. O tabuleiro Weed vem ao resgate. Ele sabe as respostas para todas as perguntas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, é um menino. Eu posso ir para a cama feliz. Mas, talvez eu deva verificar. Vai que, né? Vamos tentar uma rima de contagem. É uma menina? Eu não posso desistir. Existem muitos outros truques clássicos da vida. Adivinhação nas folhas de chá, por exemplo. Menino, menina, menino, menina. Sim, é um menino. Dois contra um. Confirmado, eu vou ter um menino. Ter uma grande barriga não anula o seu trabalho doméstico. Penny tem uma grande carga de roupas hoje. Exceto que não tem água. Eu esqueci de pagar as contas de novo. Ai, o que eu faço? Aqui tem uma solução. Nevou muito durante a noite. Pegue uma tigela e vá lá fora. Uma caminhada ao ar livre é ótima. Penny tem água agora. Apesar de que ela tá sólida. Mas em algum momento a neve vai derreter. Pronto. Agora um pouco de detergente e você pode começar a lavar a roupa. A água está obviamente fria. Mas é melhor do que nada. Penny é otimista. Su não se preocupa com as tarefas domésticas. Ela até chama o médico pra ir pra sua casa. Por que ter tanto trabalho? Ela tá grávida. Ok, vamos ouvir como está o bebê. Tá tudo ótimo. E já era hora de Su ter um pouco de prática. Seu médico pessoal mostrará como embalar o bebê corretamente. Nananene. Su, resta uma vez agora. Ela não tá indo bem. Su, olha aqui. Quando seu bebê chorar, você tem que pegá-lo nos braços, segurá-lo perto de você e embalá-lo. Por que eu tenho que segurar o bebê nos meus braços? Um novo telefone e algum dinheiro não seriam suficientes? Não, Su, não funciona assim. O segredo do sucesso é o amor. Abraços e fralda limpa. Mas o médico nunca recusaria dinheiro. Penny visita o hospital regularmente. Pra saber tudo sobre como seu bebê está passando. Mas ela não pode pagar por uma visita ao médico. Então ela vai ter que copiar informações. Que pôster interessante! Exercícios pra se preparar pro parto. Penny poderia repetir isso? Ah, os folhetos que eles têm são tão informativos. Enquanto eles estavam distraídos com sua barriga, ela pode confiscar todas essas informações úteis. Penny aprendeu muito. A gravidez é tão emocionante. E ela precisa daqueles pôsters agora. Essa viagem ao hospital foi um sucesso. Su precisa mexer no guarda-roupa das crianças. É exaustivo. Tem muitas roupas. Mas tudo é sem graça e fora da moda. E essa camisa nem é de grife. Então tá indo pro lixo. Su já jogou fora uma montanha de roupas. O que o bebê vai vestir quando nascer? Como ela pode mostrar ao mundo que seu bebê vem de uma família rica? A melhor solução é simplesmente apostar no bebê. Elegante e caro. A dieta de uma mulher grávida deve ser rica em vitaminas. Mas o que você deve fazer se não tiver dinheiro? Eu não posso pagar. Mas eu tenho desejo de maçã. Minha mão está alcançando o fruto proibido. Talvez ninguém perceba. É apenas uma maçã. Mas você não pode enganar o funcionário. Ei, você vai pagar por essas maçãs? Opa! A barriga redonda faz até o caixa mais malvado sorrir. Então, por que você não diz nada? Aqui, coma algumas maçãs. E um pouco mais de comida e uma baguete fresca. Mantimentos grátis são sempre bons. Eu gostaria de ter essa sorte todos os dias. Su passa seu tempo livre em frente à TV. E ela tem uma governanta para fazer suas compras. O que temos aqui? Ah, uma nova estrela do K-pop. Bebê, você gostou? Tenho que ensinar meu bebê a ouvir boa música enquanto ele ainda está na minha barriga. É por isso que Su precisa de uma sessão de fotos com essa estrela agora mesmo. Quando você tem dinheiro, é fácil. Basta um telefonema e o Idol já estará no seu quarto. Sessões de fotos caseiras para Instagram são muito divertidas. Todos os meus amigos vão ficar com ciúmes. E receber a visita de um cantor famoso em casa é caro. Su pode pagar. E a recompensa por seu ardo trabalho é ser capa de revista. Su define as tendências da moda. Ela não a segue. Conhecer uma pessoa famosa na vida real seria a realização de um sonho. Kylie é linda. Mas tirar uma foto com a celebridade é apenas um sonho. Apesar que... Você só precisa fazer uma chamada. Aqui está a amiga de Penny. Ela pode realizar o sonho de Penny. Alguns minutos de Photoshop e está tudo pronto. Ficou tão bom que Penny está muito feliz com o resultado. Mas ainda precisa ser impresso. Voilá! O que você acha? Uau! Parece tão real. Mas os sonhos realmente se tornam realidade. Você só precisa desejar. A mãe e o bebê precisam estar relaxados. Então é hora de ir para um spa. E ficar tonificada, limpa e alisada. Tudo de bom para os nossos clientes ricos. E a esteticista VIP encontrará algo que sua vai gostar. Que tal uma máscara de ouro? Isso fará com que sua pele pareça incrível. A esteticista começa a trabalhar. Ei, você não está se esquecendo do meu bebê? O bebê precisa absorver a beleza de sua mãe. Tudo o que você quiser, nós faremos acontecer. E agora você pode relaxar. Annie não pode pagar por tratamentos de spa. Mas ela vem muito aqui. Todos aqui são tão amigáveis. Por que não relaxar e tomar um chá? Essa garota sugeriu isso. E o mais importante, o chá e as guloseimas serão gratuitos. Que delícia! Agora é a vez de Penny entrar. Mas isso é algo que ela só pode sonhar. A esteticista está esperando por você. Acho que é hora de ir para casa. Não, não. Mudei de ideia. Não é bom para o bebê. Mas não tem como Penny desistir da comida. Ai, mulheres grávidas. Elas mudam de ideia mais rápido que o clima. Su está prestes a participar de um concurso de beleza para mulheres grávidas. Ok, estamos prontas. Vamos começar ligando para o estilista. O look de Su tem que ser perfeito. Quando há muito dinheiro em jogo, o estilista chega o mais rápido possível. O que temos aqui? A beleza celestial de Su e sua grande barriga. Existem looks interessantes. Mas Su não está sentindo isso hoje. Ela rejeitou a nova coleção de vestidos de grife. Eu preciso de algo diferente. Quero algo fofo aqui e babados ali, lantejolas na frente e enfeites de ouro atrás. Temos que ir para um showroom de moda. Quantas peças exclusivas. Essa é uma escolha difícil. Na verdade é mais fácil escolher um nome para o bebê. Mas parece que encontraram a roupa perfeita. Yes! Vamos conquistar o concurso de beleza. Su vai ganhar o grande prêmio. Ela conquistou o coração dos juízes. Exceto que até mais ricas ficam enjoadas pela manhã. Ai, eu vou vomitar. Pobre mulher. Parece que não vai ganhar nada. Penny está tendo um dia melhor. Sem enjoo matinal. E ela encontrou tantas coisas bonitas no brechó. Que sorte! O gerente do concurso está pirando. Precisamos encontrar uma linda mulher grávida imediatamente. Uau, que coincidência! Se apresse! O público não vai esperar. E agora Penny está no palco. Ela é a rainha da beleza esta noite. Uau! Isso é algo com o que ela nunca sonhou antes. A vida é imprevisível. Mas é incrível! Gostou do nosso novo vídeo? Qual vida você acha que é mais interessante? A da pobre grávida ou a da rica? Diga aqui embaixo o que você pensa nos comentários. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva em nosso canal. E clica no sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos sobre mulheres grávidas aqui no Trum Trum Uau!